Casinha de pau a pique Sem quintal e sem portão Morada de preto velho Preto velho vai te amar Cantinho de uma vida Que o tempo calejou Preto velho que sorriu Preto velho que chorou Preto velho que sorriu Preto velho que chorou Menino de calças curtas Que me chama de louvor Pai Tião, quero que me conte A história do Senhor Que história de luz Que só roubei Foi da Thaia assombração Vale da mãe e irmã já Deusa da navegação Vale da mãe e irmã já Deusa da navegação Menino de calças curtas Ele me chama de louvor Ele me chama de louvor Deusa da navegação Deusa da navegação